Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com like e deixe também a sua inscrição aqui no canal se ainda não está inscrito. Polícia aponta pai como responsável por matar e enterrar adolescente no quintal de casa. A polícia vai indiciar por homicídio e ocultação de cadáver o pai de Agatha Gonzaga Beixoto, de 17 anos, que desapareceu há mais de um ano. Na última sexta-feira, dia 11, policiais encontraram uma alçada no quintal da casa onde os dois moravam, no bairro Balneário Britânia, em Ilha Cumprida, no litoral de São Paulo. Os materiais genéticos foram coletados e passam por análise para confirmar se os restos mortais são de fato de Agatha. Ao G1, o delegado do DP, sede de Ilha Cumprida, Carlos Eiras, ressaltou que Gutenberg Peixoto Alves de Souza está foragido, mas ele, sendo ou não achado, será indiciado por esse homicídio e também pela ocultação de cadáver. A justiça já decretou a prisão temporária do homem. Em relação às investigações, o delegado contou que várias testemunhas disseram que a jovem deixou de ser vista após três meses morando com o homem. O delegado disse aguardar resultados do IML para saber se a alçada é, de fato, da jovem desaparecida. Além do sumiço da adolescente, o delegado listou como indícios contra a Gutenberg, a alçada no quintal, as mentiras sobre o paradeiro dela, o medo que ele tinha do pai e o desaparecimento dele ao ser questionado por familiares. Para o delegado, essas provas são suficientes para o indiciamento do homem e para iniciar o processo pela condenação dele. O delegado disse à reportagem que a ex-madrasta de Agatha relatou tê-la visto ser molestada pelo pai. Testemunhas também informaram que o homem se mostrava muito protetor com essa jovem. Abre aspas, esse comportamento de ficar protegendo até demais é típico de quem realmente está molestando um menor. Todavia, não conseguimos achar ninguém a quem ela teria relatado isso, além da ex-madrasta que relatou esses eventuais abusos. Até as amigas íntimas dela falaram que ela nunca falou nada sobre essa questão. Foi o que disse o delegado. Os restos mortais, encontrados na manhã do dia 11, estavam envolvidos por uma rede e um lançol. De imediato, o Instituto de Criminalística foi solicitado para periciar a cena do homicídio. O Instituto Médico Legal também foi acionado. Em 26 de outubro, um tio de Agatha esteve na delegacia para informar que ela havia desaparecido há mais de um ano. O parente relatou que a adolescente morava com o pai Gutenberg, que teria dito aos familiares que Agatha decidiu ir embora e morar com a mãe. A mãe dela, ao ser contatada, no entanto, negou que Agatha tivesse procurado ela. A situação fez, portanto, que Gutenberg mudasse o discurso. E ele passou a contar que a filha havia fugido para Sorocaba porque conheceu um rapaz e decidiu morar com ele. Um parente da adolescente, que não quis se identificar, disse que Agatha foi criada pela avó desde os três meses, mas passou a morar com o pai, que é considerado uma má pessoa na família, nos últimos três anos. Ainda de acordo com esse parente, a adolescente não tinha contato com a mãe e foi abandonada por ela com três meses de idade. O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa, mas atualizado para homicídio na delegacia de Ilha Cumprida. A polícia civil segue com as investigações. As novidades em relação a esse caso são a decretação da prisão, agora esse homem é oficialmente considerado um foragido, e também a foto, a imagem dele, que foi divulgada com clareza. Antes se tinha uma foto, que era uma foto que não tinha nitidez nenhuma praticamente, que era aparentemente de uma imagem de câmera de segurança. E agora a polícia divulgou a foto oficial de Gutenberg. Ele, ao que tudo indica, molestou e assassinou a própria filha de apenas 17 anos. Então eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, e se souberem alguma informação, entrem imediatamente em contato com a polícia. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.